Ah, você está vendo o sol do jeito que eu fiquei e que tudo ficou Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou Ah, nossa casa, querido, já estava acostumada guardando você As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você Oh, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Somos a que tem o sonho, nós somos o amor Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal te levar outra vez Me abraça e simplesmente não chore, não lê Não chore, meu bem Não chore, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Não chore, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Não chore, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor Não chore, não deixe, por favor Não chore, nunca mais nos deixe, por favor A morte, meu bem, nunca mais nos deixe Não chore, nunca mais nos deixe, por favor Amém. Amém. Amém.